Muito boa noite Brasil, está entrando no ar a hora da verdade, a partir de agora os principais fatos e acontecimentos de todo o Brasil. A você meu amigo, a você minha amiga. É meu amigo, meu amigo gaúcho da fronteira. Olha uma coisa, você viu? Esse é o Vaneirão. Você sabe dançar Vaneirão? Você sabe dançar Vaneirão, Dom? Não sabe dançar Vaneirão. Mas você vai aprender a dançar Vaneirão. Eu vou convidar a Camila, apresentadora do jornal, para ela te ensinar a dançar Vaneirão. Porque a Camila é loira, veio do sul, né? Ela sabe dançar Vaneirão. Muito bem. Quero mandar um abraço para o meu querido Paraná. Alô, Paraná! Aquele abraço. Alô, Rio Grande do Sul. Pessoal do Norte e do Nordeste. Aquele abraço. Pessoal da Bahia, hein? Pessoal da Bahia assistindo. Muita audiência na Bahia. Nosso muito obrigado. Alô, você lá de Alagoas, Maranhão, Pernambuco. Ô, Pernambuco quente, hein? É? Maranhão. Já foi no Maranhão, ô, Ricardão? Nunca foi no Maranhão? Não. Tá certo. Olha, hoje, já tem uma telespectadora que ela quer participar da Hora da Música. Mandou um vídeo para nós. Vamos ver aqui. Solta aí. A dor de procurar e não achar uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero toma conta do coração A dor de se chamar a petição não respondida De esperar e ver a vida Ela... Querendo participar da... Como faminha, rapaz. Que faminha. Não vem com esse negócio. Ela é muito ruim. Camila, você sabe dançar vaneirão? E que não existe... Camila sabe dançar vaneirão? Falou que vai ensinar o dom a dançar vaneirão. É. Camila, ó. Pá, 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 pá. Boa demais. Certo? Para dançar um vaneirão. Muito bem. Eu não vou trazer. Não adianta... Viu, vocês? Não adianta arrumar esses cangaços cantando que nem parece um rascunho do capeta para cantar. E vocês vêm querer que põe aqui, pô. Mas o que fazer... O que fazer? O que... Você viu? O que fazer? Como que nós vamos colocar? Mas ele vem aí... Pode sair, ô Renan. Pode sair. Pode sair daqui. Você sai daqui porque você está colocando esses negócios ridículos. Se o superintendente dessa televisão vê um negócio desse, ele acaba com a gente. Decidir. Sorte que esse superintendente, ele não passa nesse estúdio. Porque se passasse, acabava com a gente. Certo? Vamos para a escalada de hoje, porra dar. Trabalhadores abordados e assaltados por bandidos em plena luz do dia em São Paulo. Bem estranho. Vários ônibus aparecem sendo queimados no interior de São Paulo. Tem traficante e usuário dando um jeitinho para tentar enganar a polícia para usar, olha só, maconha. Essa seringa é injetada em cigarros e o cigarro fica potencializado, como se fosse um cigarro de maconha normal. Tudo isso e muito mais você vê a partir de agora, no A Hora da Verdade, com Kleber Leite. Tudo isso e muito mais a partir de agora, o Gomes já está preparado. Trouxe os travesseiros, Gomes? Hoje tem travesseiro, hein? Hoje vai ter a hora da bola. Batman. Batman, vem aqui. Isso, você escrevendo. Essa lousa. É ao vivo agora o Gil? É isso? Olha, só close no Batman. Close nesta máscara. Eu não sei se isso aqui é uma máscara ou se é um bico de pato. Uma mistura de máscara com bico de pato. Ah, ele não conseguiu porque ele foi colocar a fantasia. Peitinho de pombo, olha. Ó. Ó. Isso é Batman pra mais de metro, rapaz. Não, tá bom assim, é desse jeito. É vivo o Gil. Quer dizer, não é ao vivo o Gil. É vivo. Vivo o Gil, assalto. Assalto. É inglês? É, é inglês. Ontem ele colocou o pessoal lá de Londres, aí hoje ele já está meio ingleizado. Né? É. Assalto. É. Vivo o Gil, assalto. É, é ouro, cara. Coisa linda, hein? Muito bem. Tira o Batman, põe o Gil aqui. Oi, meu amigo Gil. Ô, Gil, muito boa noite. Tudo bem? Oi, Cláber. É, tô ao vivo aqui já, viu? Que bom. Só bronca. Só bronca, mas... Gil, deixa eu falar pra você. É, você tá trazendo pra nós, agora, mais um preso daquele assalto milionário, daquele pessoal, que roubou aquele monte de ouro, quase 700 quilos de ouro, coisa de 100 milhões de reais. É isso? Confere. Também, Cléber. Vamos fazer um resumo aqui, porque é da... Os Estrelas, também, o Gil, Nasar, o trabalho espetacular, na história, no estado de São Paulo, o Pedro Ivo, e também foi preso hoje, sabe quem, Cléber? Ah. Ele que era considerado um dos grandes procurados da polícia também, o Tiago Justi, aquele também do assalto. Olha, pra você entender, Cléber, o Pedro Ivo, essa quadrilha onze estrelas, delegado, como é que... A quadrilhada toda. Boa noite, primeiramente, boa noite a todos. É, como... Interestadual, internacional, eles viajam grandes distâncias, praticam grandes roubos em vários estados, aí a gente pode colocar ele em Santa Catarina, no Paraguai, Ceará, Piauí, onde eles viajam, onde eles têm algum tipo de informação. Nós colocamos aí, são uma organização com várias ramificações e praticando esses crimes aí em vários estados. Ô, delegado, o Joselito Louro, que foi preso pelo DENARC, passado aqui para o DEC, junto com o Tiago. Tem... Se encontravam e são pessoas... Sim, como a gente fala, são... E juntam para praticar grandes roubos. Essa prisão pelo DENARC ontem foi sensacional, foi uma prisão acima do expectativa. De fato, a gente fica orgulhoso de ver prisões como essa, da Polícia Civil, e chega a uma conclusão. Todos se conhecem, todos praticam roubos juntos, são interligados. Eu converso com outro rapaz, do Paraguai, junto com o Tiago, que também está... ...de grupo, da mesma região... ...quadrinho, viu, Cleber? Por favor, mostra aí a foto de novo, o pessoal da produção aí, do Tiago aí, Justo, porque aqui é a hora, na verdade, tem coragem, né, Cleber, de mostrar. Olha aí, ó. Esse aí, a casa caiu, viu, papai? Esse aí já foi, né? Não sou eu. Esse está preso, a gente espera aqui por um bom tempo. Tá certo. Cleber, alguma pergunta aqui, porque eu... Não, na verdade, Gil, eu quero parabenizar, na verdade, eu quero parabenizar a Polícia Civil por este belíssimo trabalho. Doutor, grande abraço, parabéns pelo trabalho aí desenvolvido e prestado à sociedade, não só aqui do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Isso aí é um alívio para todos os brasileiros e parabéns. E é importante que a gente mostre aí o trabalho da polícia através de vocês que vêm aí representando a Polícia Civil com muito orgulho e com muito trabalho e é isso que a gente gosta de mostrar. Grande abraço, viu, doutor? Muito obrigado aí pelo espaço. É isso aí. Caiu o link do Gil. Obrigado, Gil. Daqui a pouco, se der, a gente volta lá com o Gil, tá certo? Olha só, é uma nova droga. Presta atenção, porque agora eles estão agora disfarçando a maconha. Aí você fala assim, mas como assim disfarçando? Você fala, não, será que eles estão fazendo mistura? Pra... Porque tem os traficantes... Atenção você. Você é maconheiro. Você gosta de uma maconha? Você gosta de uma maconha? Tem traficante que mistura, mistura, bosta de burro na maconha. É? Pega aquela bota de burro seca. Sabe aquela... Dá aquela... Sabe aqueles trocinhos do burro, né? Aí seca. Aí ele seca. Ele fala, opa! Dá pra dar uma batizada. Aí ele... Faz aquele pó de bosta de burro. Como não posso falar bosta de burro, rapaz? Viu? O que que tem a ver? Você quer que eu fale o quê? Aí, cocô de burro. Ah, vai se lascar, rapaz. Aqui nós falamos, é bosta de burro. Aí você pega a bola de burro, aquele pozinho assim. Aí você mistura na maconha. Aí os tontos... Que fezes. Que fezes. Alguém sabe o que que é fezes? Se eu falar isso aí, a linguagem... Eu falo a linguagem popular. Fala, aí fezes. É fezes. Ah, se lascar. Aí você pega a bola de burro, aí mistura. Aí vem aqueles tontos. Ô, Borel, vem aqui. Seja sincero. Close no Borel. Você alguma vez já fumou maconha? Não, sei. Pode sair, Borel. Borel. Vem aqui, Borel. Close em Taturana de Borel. Faz picadinha, aquele pique. Isso tá deixando você com outras coisas, tá? Presta atenção. Aqueles caras aqui, que fumam maconha, né? Os maconheiros. E os caras são, né? Cheio de caras. Ah, fumam maconha, dá um passeado. Aí o cara... Tem os traficantes que fazem a mistura. Massa, bosta de burro. Aí mistura com a maconha. Aí o cara pega e acende o cigarro. É bosta de burro, seu itonto. Você larga a mão de ser besta, rapaz. Você tá fumando bosta de burra, achando que é maconha. Presta atenção. Larga a mão de ser besta. Só que aí os traficantes agora arrumou um negócio. Como que é o nome? Ô, Nilson Bittar. Vem aqui, Nilson. Vem aqui. Vem aqui, Nilson Bittar. Não, o Nilson... Pode vir, Nilson. Vem de chapéuzinho. Dá a toca do Nilson. Empresta a toca do Nilson pra mim. Nilson... Nilson Bittar, maior radialista do Brasil. Presta a toca. Você fica de máscara, eu fico de toca. Essa é uma comédia, hein? Ficamos... Cara, tu tá com a cara de bandido. Tu tá com a cara daqueles... Ô, deixa isso pra mim, pô. Não paga esse mico. Nilson Bittar, fala pra mim da Mais FM. Pois é, Clevin, te agradecer mais uma vez. Você, como sempre, muito fidalgo, muito receptivo. Estamos aí. Estamos crescendo, a exemplo, copiando a audiência da Hora da Verdade. Que isso. Hora da Verdade... É nós que copiamos. Você que vai lá, dá uns ganchos pra nós. Vem aqui, aí eu passo lá e falo aqui o que vai ter hoje no programa. Só que agora a gente tá trancando a porta, justamente pra não haver mais invasão, entendeu? Pelo espectador, parabéns. Hora da Verdade subindo, também com a apresentação simpática, com a produção toda desse camarada que é um comunicador nato. Meu amigo Kleber Leite, então não tem como. Ele é o maior mentiroso da região. Jamais. Fala pra mim, o Dayo da rádio, quem quiser lá ouvir o Nilson Bittar, que ele é o dono da rádio, você entendeu? Ele é o dono. Então, pode ouvir que hora. Tomara que o doutor Marcos esteja ouvindo agora, senão, né? Bom, nós estamos na Hora da Verdade, justamente mais ou menos nesse horário, antes da Hora da Verdade, nós estamos com mais notícia. E nós estamos em Brasília, nós estamos em Campinas, nós estamos em Leme, Gurupi, nós estamos no Acre, nós estamos em Imperatriz, no Maranhão. E aí, cada emissora tem uma programação local. E daqui a gente transmite alguns programas pra rede, quando o Kleber autoriza, obviamente. Aquele caixão ali, pra quem? Eu acho que... Não, é surpresa. Surpresa. Obrigado, Kleber. Nilson, abraço. Parabéns pra ele. Esse é meu amigo Bittar. Estava passando aqui, eu peguei ele lá. Olha, a nova droga, o cara injeta agora um negócio da maconha. Como que é o nome daquilo lá? É um... Não, é a seringa, mas o que tem dentro é um... É um néctar. É o néctar da maconha. Os caras... Ah, agora a gente injeta no cigarro. Aí dão um trololó no cigarro. É o puro creme. É, o puro creme da maconha. Quer ver? Solta aí. Hoje a polícia Bittar, o quarto pelotão, a primeira C do 46, em patrulhamento nesse local aqui, é um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, conseguiram localizar essa quantidade de drogas aqui. Mas o mais interessante é o que está acontecendo aqui na nossa área. Não sei se está acontecendo em outras áreas, sabe? Uma alerta. É esse tipo de droga aqui, ó. Uma seringa. Uma seringa e aqui dentro tem essência de maconha. O que os usuários estão comentando aí? Que essa essência, essa seringa, é injetada em cigarros e o cigarro fica potencializado, como se fosse um cigarro de maconha normal. Então, diariamente os policiais aqui do primeira C do 46, do Heliópolis, estão conseguindo pegar esse tipo de drogas. Então, pessoal, fica atento aí também nos outros lugares, achar que pode ser alguma seringa descartável aí, cirúrgica, alguma coisa. Observar se não é a essência de maconha. Quer sério? Fica a dica aí. Quarto pelotão, primeira C do 46. Futece Bittar, pode confiar. Tá aí, tem que bater palma para os traficantes. Pensa nos traficantes evoluídos, né? Tudo evoluído. Agora eles estão potencializando agora o cigarro. De repente, você toma cuidado agora, porque agora o cara vai fazer o seguinte, ele vai pegar a essência da maconha e vai no cigarro. Aí o cara pega uma cigarra, põe o cigarro no bolso. Aí a polícia chega e fala, viu, você tá com maconha aí. Você tá com maconha aí, rapaz. Você tá, tem cheio de maconha. Não, senhor. Não, senhor. Não, não, senhor. Não, senhor. Aqui. Aí o cara injetou, assim. Aí. É? É? O cara tá... É maconha, não é. É cigarro, senhor. É cigarro. É cigarro. Tá cheio de negócio de maconha agora. É a evolução. Pra enganar a polícia. Rapaz, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? De quem que é cigarro? Você não ia parar de fumar, Ricardo? Você não ia parar de fumar. Você cria vergonha na tua cara e para de fumar, pai. Pega o cigarro aqui, devolve o cigarro pra ele. Muito bem. O que que é agora, Dom? É? A nova droga eu já pus. É? A nova droga... O Dom hoje... O nosso Batman... Vem aqui, Batman. O Batman hoje... Você tá tomando o seu remédio? Eu sou... Você tá tomando o remédio? Por quê? Ó. A sua orelha tá amassada. Foi com a injeção. Você tomou a injeção hoje? Eu tomou a injeção. Tomou a injeção? Aí. O cara bebe gasolina, rapaz. E vem trabalhar. Aí ele se perde. Aí eu falo assim... E agora, Dom? Ele mostra... É nova droga! Assim, você tem... É a mulher que fala que é filha de um poderoso agora. Ah, muito bem. Você vai ver agora. Você já viu... Você já viu aquelas pessoas que quando tá numa discussão... Né? Tá numa discussão... Começa uma discussão. Né? Começa uma discussão. É? Aí a pessoa vira e fala... Você sabe com quem você tá falando? Você sabe? Você sabe com quem você tá falando? Né? Aí a pessoa... Olha só essa daí. Essa já virou e falou assim... Sou filha de um poderoso. Eu? Presta atenção com quem você tá falando. Você sabe com quem você tá falando? Olha só. Solta aí, a poderosa. Mais uma coisa? Vocês vão... Vocês mexeram com a mulher errada. Eu sou filha de homem poderoso. É, não. Eu tô falando com o seu telefone. Quer um iPhone? Tá achado. Vocês tão muito... Queria. Queria. Queria, meu amor. Beijo. Sabadão desse... Ai... Vocês tão muito... Você é um merda. Você não é nada perto de mim. Deixa ela falar, Júlio. Deixa ela falar, Júlio. Deixa ela falar, Júlio. Deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar. Júlio, vem, Júlio, Júlio. Júlio, vem. Júlio, vem, Júlio, Júlio. Segura ela. Segura ela. Júlio, não discute. Segura ela. Segura ela não. Vamos dar branca. Júlio, deixa ela, Júlio, Júlio. Júlio, vem pra cá pra aparecer ela na câmera. Júlio, vem pra cá pra aparecer ela na câmera, Júlio, 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 Júlio. Ou é só o dom que bebe? Não é o que parece. Então você tá tomando remédio adulterado. Você viu ela? Sua filha de poderoso. Seu merda. Que coisa feia, né? Eu acho que essas pessoas, depois que Sara, fica com uma vergonha, né? Ela fala, eu vou embora. Olha lá. O cara pegou ela e saiu. Falou, eu vou levar ela embora. Porque a situação tá feia. Olha lá. Abraçou, falou. Vamos embora. Nós já passamos vergonha demais. Você sabe que esse negócio de... Cara, quando bebe é duro, né? Você já saiu... Eu não sei se já aconteceu isso com você. O Ricardo, eu não sei se já aconteceu com você. O Cauê, eu não sei se já aconteceu isso com você. Mas é o seguinte. Você sai com um amigo. Tem aqueles amigos que é meio pé de cana. E os caras começam a chacoalhar e começam a falar alta. Aí já perde a compostura. É horrível. Já aconteceu isso com você, Ricardo? Não, né? Também você nunca fez isso, nada assim com ele. Não, não. Não, não mais. Você, Borel, eu nem vou perguntar. Porque esse cabelo aí foi... Esses dias, Borel, ele... Ele saiu com os amigos. Aí, ó. Aí fizeram uma aposta. Falou, vamos ver quem é que tem... Se perder aqui... Estava jogando sinuca. Entendeu? Quer fazer tatuagem. É. Estava jogando sinuca. Aí o Borel falou, se matar a bola, eu pinto o cabelo. O cara matou a bola. Não é nada disso que eu falei. Eu falei, se matar a bola, pinta o cabelo. É só ir. Muito bem. Vamos continuar o programa? Nós podemos continuar? Santiago Lourenço. Vamos deixar de pai assado agora. Vamos falar sério? Olha, em Paulínia, não se sabe ainda, mas em Paulínia, dez ônibus queimados. O que aconteceu? Eu vou falar com o meu amigo Santiago Lourenço. Santiago, conta pra mim. O que pode ter acontecido aí em Paulínia? Foi um acidente? Ou pode ter sido um incêndio criminoso aí? Boa noite, Cleber. Boa noite a todos. Bom, é isso que a Polícia Civil vai investigar a partir de agora. A perícia tem 30 dias para a conclusão dos trabalhos e dos autos, para informar a Polícia Civil quais foram as causas desse acidente que ocorreu na manhã dessa quinta-feira em Paulínia. Esse acidente começou por volta das 11 horas da manhã na garagem da empresa Romério Turismo, que fica no bairro Santa Cecília, em Paulínia, a 110 quilômetros da capital. De acordo com a Polícia Militar, as chamas partiram de um ônibus que estava regularmente estacionado no pátio da empresa e atingiram, Cleber, não somente dez, mas outros 38 ônibus. Um total de 48 veículos, gerando um incêndio de grandes proporções. O povo de bombeiros foi chamado e o povo foi controlado cerca de duas horas depois com a ajuda de brigadistas. A fumaça preta pode ser vista a quilômetros de distância. Curiosos que passavam pelo local ficaram espantados com a cena. Os trabalhos de rescaldo duraram toda a tarde dessa quinta-feira. Os ônibus eram usados, melhor dizendo, no transporte escolar e também no serviço de enfrentamento da cidade. Agora, a perícia terá 30 dias, já iniciou exatamente no finalzinho da tarde, esse trabalho de apuração para saber quais foram as causas desse incêndio. Mas, depois disso, é que a polícia civil dará sequência às investigações. Os donos e também os responsáveis, gerentes e encarregados da empresa serão ouvidos nos próximos dias para tentar descobrir ali quais são essas informações que podem levar ao descobrimento das causas desse incêndio, que até então, Cleber, é um incêndio misterioso. É um incêndio misterioso. Me dá as imagens aí de novo. Me dá as imagens. Olha aí. Um incêndio. Eu pensei que era 10 ônibus. 48, Santiago, é isso? Confere. 48 ônibus. 48 ônibus. Meu amigo, se você botar aí um pelo outro, porque eu não sei qual era a qualidade dos ônibus, mas se você botar aí 100 mil reais um ônibus pelo outro, nós estamos falando aí em quase 5 milhões de prejuízo. É um prejuízo que, no mínimo, passa de 4 milhões de reais. Será que esse pessoal tinha seguro, Santiago? Então, Cleber, é a informação inicial de que a empresa não tem seguro. Rapaz, que prejuízo, hein? Se ela... Diz que essa empresa aí já não estava muito bem das pernas. Agora acabou mesmo. Agora virou só o pó da rabiola, né? Acabou com a empresa. E o detalhe, Cleber, é que, assim, nenhuma vítima no local, graças a Deus, né? Nenhuma pessoa ficou ferida, mas restaram aí os grandes prejuízos a essa empresa chamada Romero Transportes, da cidade de Paulínia. Tá certo. Tá aí, ó. Santiago Lourenço trazendo aí as informações desse grande incêndio. 48 ônibus que foram... Que não sabe, é um incêndio misterioso. Cidade de Paulínia. E agora, cabe aí as investigações, nós vamos acompanhar através do Santiago, para trazer aqui, quando for concluído, aí essas investigações, para saber o que realmente aconteceu. Santiago Lourenço, meu grande amigo de muitos anos, né? Santiago trabalhou comigo em outras emissoras e agora me ajudando a fazer também o A Hora da Verdade aqui na Rede Brasil. Muito obrigado, um grande abraço para você, grande profissional, meu amigo Santiago Lourenço, viu? Grande abraço, obrigado, Santiago. Boa noite, Cleber. Valeu. Esse é Santiago Lourenço trazendo aí as informações desse incêndio terrível. Rapaz, você já imaginou? 48 ônibus? É ônibus pra caramba! Eu achei que era só 10 ônibus. Não, pegou fogo em tudo. Começou e acabou com tudo, queimou tudo. Olha, está pronto o Emerson. O meu amigo Emerson está aqui. Quero mandar um abraço para a cidade de Lauro de Freitas, a qual também o Emerson é lá de Lauro de Freitas. Meu amigo Mauro Cardim, grande abraço para o Mauro Cardim, que também é de Lauro de Freitas. E olha, é o seguinte, conseguiu contato com o secretário? Não falou. Não quis falar com a gente. Nós temos um vídeo? Porque é o seguinte, entraram em contato dizendo, ó, aí a gente está tentando falar com o secretário de saúde, e o secretário não fala com a gente. Por que nós colocamos aqui no programa? Eu quero deixar bem claro aqui. Aqui é o seguinte, nós colocamos a verdade. E a gente quer ouvir o outro lado, porque nós colocamos aqui o que está acontecendo, não é isso, Eduardo? E aí o cara não quer responder agora, nós precisamos ouvir. Eu quero convidar aqui o secretário da saúde aí da Bahia para falar com a Hora da Verdade e explicar por quê. Porque, meu amigo, é o seguinte, o que que acontece? 1.800 respiradores foram comprados na Bahia. O que que aconteceu? Entregaram 210, Emerson, é isso? 219, para ser mais exato. 219. Quer dizer, comprou 1.800, entregaram 219, só que pagaram tudo isso antecipado. Pagaram 1.800 respiradores antecipado, receberam 219 e cadê o dinheiro? Aonde está o dinheiro do povo? É isso que nós queremos falar com o secretário. Só que nós descobrimos o seguinte, o secretário da saúde, que deveria ter sido ele a ter feito as compras dos respiradores, ele não comprou. Quem comprou foi o secretário de governo. Mas nós queremos que ele explique isso para nós. O espaço está aberto, viu, secretário? Ô, Emerson, posso chamar o VT? Pode, pode sim. Tá pronto? A gente relembrar aí o comum. Vamos fazer o relembro para você entender. Olá, Cleber. Nós estamos aqui entrando em contato com a assessoria de comunicação do governador Rui Costa, da Bahia, para falar sobre a situação da investigação do Ministério Público Federal sobre os respiradores do consórcio nordeste. Nós vamos fazer aqui a ligação para a assessoria do governador. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Nós estamos ligando novamente. A primeira ligação caiu na caixa de mensagem. Vamos tentar novamente com a assessoria do governador Rui Costa. A primeira ligação vai ser encaminhada para a assessoria do governador Rui Costa. A terceira ligação nós estamos fazendo. A primeira caiu na caixa de mensagem. As duas, o seguinte, chamou e não atendeu. Tentamos várias vezes. Nós estamos mostrando aqui para você entender, porque às vezes o pessoal vai lá, mas não está dando direito de falar. O Emerson, pedi para o Emerson, falei, Emerson, a sua missão é tentar colocar o secretário, ou gravar a matéria com ele, ou colocar, se ele quiser entrar ao vivo no programa, eu tenho o maior prazer em falar com ele, para esclarecer a população da Bahia, aos meus irmãos baianos, o que acontece. É só isso. Nós queremos sempre e vamos sempre preservar a verdade, acima de tudo. Não é isso, Emerson? De fato, nós fizemos isso, não conseguimos, o secretário de saúde até nos atendeu, mas disse que não poderia naquele momento, que retornaria também, não retornou. Então, nós estamos dando a palavra para que o governador fale, para que o secretário fale, ou alguém se pronuncie e justifique o porquê que sumiu esse dinheiro e até agora ninguém se pronunciou. E o Ministério Público Federal agora instaurou um inquérito e vai investigar. O governador queria manter esse inquérito aqui no âmbito estadual, na PGE, aqui no estado da Bahia, mas não conseguiu. O governo federal subiu esse inquérito, vai investigar a nível federal, e aí todos os estados envolvidos aqui no consórcio nordeste, velho, estão tomando providência. A Assembleia Legislativa do Sergipe proibiu o governador de fazer qualquer negócio com o consórcio nordeste. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Norte. A governadora, Fátima, que é do Partido dos Trabalhadores também, por eliminar, foi proibida de fazer qualquer negociação com o consórcio nordeste. Isso está acontecendo com todos os novos municípios, os novos estados envolvidos. E aí o governador não responde o porquê que ele saiu do consórcio nordeste, ele que presidia o consórcio, e que agora pretende desmanchar o consórcio nordeste. E é isso que nós queremos saber. O que é o motivo? E é isso que nós queremos que fale o secretário, que fale o governador. Se o governador quiser entrar ao vivo com a gente, hoje, amanhã, ou o dia que ele quiser, nós estamos aqui de portas abertas, o programa é um programa verdadeiro e não tem rabo preso com ninguém. O programa aqui mostra a verdade. Está certo? Emerson, um grande abraço. Obrigado aí. Abraço pra minha querida Bahia, minha querida Lauro de Freitas, pessoal de toda a Bahia. Nosso abraço. Está certo? Vamos pro nosso giro do Estado, do Brasil e do mundo. É a hora da notícia. Irã apresentou nesta quinta-feira dois novos mísseis. Um deles, um balístico de combustível sólido, que chegou a uma distância de 1.400 quilômetros. A informação é do Ministério da Defesa do País, que explicou que um outro era um misso de cruzeiro, com alcance de 300 a 1.000 quilômetros. A iniciativa tem como objetivo pressionar o Conselho de Segurança da ONU a reestabelecer todas as sanções internacionais contra o Irã. O que poderia aniquilar, em definitivo, o acordo sobre o programa nuclear com o Teherá. Milhares de pessoas precisaram sair da cidade de Vacavail por causa dos incêndios florestais que se espalharam por toda a Califórnia. As chamas foram provocadas por tempestades com raios no início da semana e são alimentadas pelo calor recorde e pela baixa umidade do ar. Bombeiros lutam para conter o fogo. E outros estados americanos enviam reforços. Bombeiros e soldados trabalharam para apagar incêndios no sul do estado do Amazonas. Segundo ambientalistas, os focos seguem um ritmo alarmante pela maior floresta tropical do mundo. E aqui a gente vai fazer o registro fotográfico comprovando o crime ambiental, desmatamento, autorização do órgão ambiental competente e uso do fogo. A Amazônia registrou a maior quantidade de pontos de calor, mas em comparação ao Pantanal, é o bioma mais afetado. Na última sexta-feira, Leonardo DiCaprio compartilhou uma notícia no Instagram sobre o avanço dos incêndios na Amazônia brasileira. Muito bem, já estamos de volta e agora nós vamos falar para você que está dormindo mal, está todo lascado aí, acorda todo torto porque tem um colchão porcaria. Está na hora de mudar, vamos falar do Fotomag, o melhor colchão magnético do Brasil. Como tem sido aí o seu sono? Você tem dormido bem? Você aí em casa, é? Como é que está? Está dormindo bem? Você sabia que a saúde é o nosso maior patrimônio? Você sabe disso. Então, meu amigo, para que ficar dormindo nesse colchão desgraçado, ruim, que você não aguenta mais? Muda. Não é isso, Gomes? É verdade. Eu faço sempre esse comentário. Quantas pessoas se acidentam durante o dia, perdem razão, quantas pessoas perdem prazer na vida, no trabalho, em cultuar as amizades por noites mal dormidas? Verdade. É grande o número de pessoas que sofrem por noites mal dormidas. Quantas pessoas realmente passam por essas dificuldades? Chegou a hora e a vez você conhecer o colchão magnético, Fotomag, com todos os seus benefícios terapêuticos. Benefício pra coluna, circulação, cansaço, estresse, tensões do dia a dia. Quantas pessoas sofrem com esses vícios de má postura? É a hora de conhecer o produto com todas as suas propriedades terapêuticas, inclusive os modelos com a vibromassagem. É o vibroterapia, meu amigo. Você vai ter o colchão com quantas coisas de massagem? 21 a combinação de massagem. 21 a combinação. Massagem nos pés, no quadril, no lombar, na cabeça, intensidade da massagem, pulsante. Você escolhe o tipo da massagem com esse modelo com magnético. Olha aqui. Você aciona a massagem aqui, ó. 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 O campo magnético, ele ativa toda a circulação, relaxando a musculatura entre 4 e 6 horas. É a hora de você conhecer o colchão magnético. Liga na fábrica, marca uma visita, o consultor vai até você, sem custo algum, no horário e na sua disponibilidade. É a hora de conhecer. Liga. Ligação gratuita, inclusive. Atenção! 0800. 762-2000. 0800. 762-2000. Dona Alvaci. Dona Alvaci doida pra ter um colchão magnético. Vai ligar agora, Dona Alvaci. 0800. 762-2000. 0800. 762-2000. É o melhor colchão magnético do Brasil. Você vai ter noites de sonos incríveis. Aí você não vai ter pesadelo. Você vai sonhar. E vai sonhar coisas boas. Aí você vai falar assim, ah, nossa. Ó. É. Não é aquele pesadelo. Colchão magnético. Fotomag 0800. 762-2000. É isso aí, Glória. Obrigado. Obrigado. Valeu. Vai dar o travesseiro hoje da Fotomag na hora da bola, viu? Se der pra fazer a hora da bola, nós vamos dar dois travesseiros. Do par de travesseiro, o Gomes trouxe. E é magnético. Travesseiro magnético. Coisa linda, hein? Coisa linda. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo e eu volto já.